Alguém sinceramente precisa parar o Eduardo Bolsonaro, porque acabou a graça dessa difamação internacional que ele e os bolsonaristas estão fazendo. Porque ele foi até um programa de entrevista americano, um programa conservador, e de novo começou a levantar a teoria da conspiração a respeito da votação. Eu tô começando a acreditar nisso, deve ter tido alguma coisa, que é impossível que a gente tenha 600 mil pessoas imbecilizadas o suficiente em São Paulo pra dar um voto pra um cara desse. E diferentemente dos filhos, dos outros filhos do Bolsonaro, dos irmãos, o Eduardo ele acredita nessas asneiras que ele fala. O Carlos e o Flávio usam tudo isso como retórica, retórica política, mas o Eduardo acredita. Eu acho sinceramente que a culpa é do Lula, quem mandou o Lula fazer um bom desempenho econômico e ter crescimento do PIB. Mas o que você acha do Eduardo Bolsonaro? Ele merece uma punição? E esse crescimento econômico do Brasil te surpreendeu? Se você concorda que o Lula gosta do governo e acha o Eduardo um pastel, deixa o like e se inscreva no canal. O Eduardo Bolsonaro compareceu, foi até um programa de entrevistas americano, do Nick Carlson, alguma coisa assim. É um ex-comentarista da Fox News, que é um canal muito trumpista, e é que gosta de teorias da conspiração. Aí o Eduardo foi lá e começou a atacar de novo o nosso processo de votação. Ele fica difamando o nosso processo, a nossa votação pro mundo todo. Não, porque nós precisamos ter algum tipo de recontagem. Tem recontagem. Ah, porque a gente não sabe se não houve, né? Mas ninguém assegura que não teve. Olha, como eu falei no início do vídeo, eu duvido que nós tenhamos 600 mil pessoas que votem num tonto como o Eduardo Bolsonaro. Talvez o Tiririca esteja certo, porque o Tiririca falou que os votos do Eduardo eram votos dele. Pode ser, pode ser. Eles viram um palhaço, viram outro, é o mesmo palhaço, então a gente vai votar. Porque é palhaçada. Aí falar que o Brasil é uma ditadura. Nossa, mas que fixação por coisas duras que o Eduardo tem. Ele tem síndrome de piu-piu pequeno. A ex-namorada falou que o dele é minúsculo. Por isso que ele gosta de ficar projetando armas e pistolas pra frente dele, pra aumentar o tamanho do membro. Não vivemos uma ditadura. Que ditadura? Alguém tá punindo o Eduardo por ser tonto? Não. Alguém tá punindo o Silas Malafaia pelas bobagens que ele falou? Ninguém. Os bolsonaristas estão sendo punidos porque eles depredaram o patrimônio nacional. E o Bolsonaro foi punido porque ele infringiu regras do TSE. Ele quer falar que o pai tá sendo perseguido, que há toda uma perseguição. E como eu falei, o interessante é que ele acredita nisso. O Flávio e o Carlos não acreditam nessas perseguições. Eles usam isso como retórica. Mas o Flávio, mas o Eduardo, ele gosta desse tipo de teoria. Quer ficar propagando internacionalmente que o Bolsonaro é um perseguido porque o evento do papai no domingo foi um fiasco porque não atingiu os objetivos. O mundo todo vê o Bolsonaro como sendo um golpista. O mundo todo despreza o Bolsonaro. Até os garçons lá do evento do G20, no último ano de mandato do Bolsonaro, eles acharam que ele era um mendigo. Falaram, não, sério aqui, não quero papo com você não. O que que é? Dá um pedaço de pão pra ele. Também chega aquele cara deslocado, com aquela aparência horrível. Falaram, pô, é um morador de Rompidinte. É um ingrante que vem aqui. E nem conversaram com o Bolsonaro. O objetivo do evento do Bolsonaro era propagar uma foto pra dizer que, olha, como a nossa população gosta do Bolsonaro, como existe toda essa perseguição em cima do papai. E o Eduardo falou, olha, o Bolsonaro foi caçado por conta de uma reunião com embaixadores. Olha que absurdo. Absurdo não, Eduardo. Absurdo não. Porque a reunião que o Bolsonaro teve com os embaixadores teve como objetivo divulgar na comunidade internacional uma difamação sobre o nosso sistema de votação. Pra falar que o sistema era injusto e pra falar que ele, Bolsonaro, estava sendo prejudicado para depois se caçar, para depois tentar falar, olha, me prenderam por conta de toda essa conspiração. Ele usou a reunião com os embaixadores para dar um verniz internacional que ele estava fazendo uma denúncia e para propagar também um mote de campanha, porque o voto que ele queria era um voto impresso. E ele usou isso de modo oficial, o que não poderia, usando as próprias estruturas do Estado, porque a TV Brasil foi utilizada pra propagar o conteúdo, pra divulgar o conteúdo daquela reunião, que era uma reunião que o Bolsonaro defendia propostas de campanha como presidente, o que não pode ser feito. E ele usou a TV Brasil, que é uma estrutura do Estado, para atacar o próprio Estado, porque aquela reunião teve um conteúdo difamatório, desinformando a população. E mostra, assim como vários outros episódios, toda a estrutura que fará o Bolsonaro ser preso. Notícias falsas eram produzidas, notícias falsas eram propagadas, inclusive utilizando as próprias instituições estatais. Nós ficamos sabendo recentemente que a BIM produzia relatórios a mano do Alexandre Ramagem a respeito de fraudes, de supostas fraudes, no nosso sistema de votação. Esse conteúdo, possivelmente, utilizado pelas milícias digitais do Bolsonaro. Sempre a mesma coisa. Sempre um conteúdo de difamação, sempre um conteúdo pra desinformar, um conteúdo que quebra a credibilidade das nossas instituições. E qual foi o resultado disso? 700 mil pessoas que perderam a vida durante a pandemia. Porque Bolsonaro, naquela época, atacava a Anvisa com mentiras e com essa estrutura, incluindo a Jovem Pan também. Atacava a Anvisa, atacava governadores, atacava prefeitos, atacava o distanciamento social, atacava os imunizantes, atacava o Ministério da Saúde. A forma como Bolsonaro atuou, resultou em 700 mil pessoas que perderam as vidas. Agora, começar a falar que também, ah, não, existe uma falsa... Não, existe uma perseguição contra jornalistas no Brasil, porque nós estamos numa ditadura, segundo palavras do próprio Eduardo. Aí ele cita, nós temos o Alan dos Santos, olha só as pessoas que ele cita, o Alan dos Santos, o Rodrigo Constantino, o Paulo Figueiredo, estão sendo perseguidos por falar não. Paulo Figueiredo e o Rodrigo Constantino faziam parte dessa estrutura de difamação. Porque o celular do Mauro Cid mostrou com mensagens trocadas a forma como o Paulo Figueiredo, que era neto do João Figueiredo, né, o ditador, como ele era pautado pelas milícias digitais e pelo gabinete do ódio pra falar a respeito de Bolsonaro nos programas da Jovem Pan. Então a Jovem Pan fazia parte dessa estrutura. Constantino, Figueiredo, Zoi Martínez, essas pessoas não eram jornalistas ou muito menos comentaristas. Eles faziam parte da milícia de Bolsonaro para atacar as instituições e para difamar. Perseguição, eles deveriam ser impunidos. Essa é a verdade. Punidos por fazerem parte disso tudo. E eles ainda serão punidos. Só que o Duducha, ele faz isso porque o que ele pode falar do governo? O que ele vai criticar do governo? Não tem o que criticar. Essa semana saiu o resultado do PIB, um crescimento de 2,9, quase 3, recolocando o Brasil entre as 10 maiores economias do mundo, ultrapassando o Rússia e o Canadá. A posição do Brasil é mais ou menos essa, entre a décima e a sétima economia do mundo, oscila pra lá, oscila pra cá. Normal. Houve um período muito ruim do governo Bolsonaro, claro, um governo que não priorizou a produção, só priorizou a especulação financeira, com taxa de juros altas, sem qualquer tipo de investimento em infraestrutura, como o Lula tá fazendo agora. Vai criticar? Não. Houve aumento de emprego, houve aumento da renda, a inflação aumentou? Não, a inflação não aumentou. Então não há o que eles discutirem sobre o governo Lula. Vamos ficar falando dessas bobagens aí. A velha baderna bolsonarista, porque como eles não possuem nenhuma pauta no Congresso, eles precisam apelar pra essas coisas. Qual é a bandeira bolsonarista? Qual é o grande projeto bolsonarista? Não tem. Os projetos deles são projetos inconstitucionais, que na hora de passarem pelas comissões, você percebeu, não, esse projeto não dá, não vai ser aprovado. Mas eles sabem disso. Só que eles falam que vão fazer um projeto, como por exemplo, acabar com um banheiro unissex, na escola, o que não existe. Eles falam, jogam na rede social, fazem lá um auezinho, mas depois o projeto não é aprovado. Esse é Eduardo Bolsonaro. Um menino desesperado, que se julga inteligente, mas é um tonto.